Gente, então, hoje finalmente chegou um dia que vai rolar uma surpresa aqui no meu snap. Espero que vocês gostem, porque eu tô muito ansiosa. Voltei, então. Agora tá mais perto do que nunca. Daqui uns 30 minutos, mais ou menos, vocês vão saber do negócio pra caramba. Mas agora... Olha aqui, tá aqui! Tchau, 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 Mônica! Cadê meu pai? Você lembra? Eita, titi!